A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir. A você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado em sejar a prisão dos responsáveis.